Eita, pegou! Caraca, meu bem, na hora que tá passando a vovó ali com a criancinha ali de família, puta que pariu. Mas o que acontece, caras? Temos um episódio aqui do Infiéis diferenciado, tá? Esse aqui a gente nunca viu um dessa forma, porque o que acontece? Se vingando da ex que perseguia casal, então o que acontece? É um casal de namorados que contratou o canal Infiéis pra se vingar da ex do cara que fica enchendo o saco dele, mesmo sabendo que ela namora, tá ligado? Ela fala, mas a talarica, né? Se fosse aqui na quebrada, cês tá ligado, né, mano? Já tá uma careca essa bagaça aí. Mas enfim, se vingando da ex que perseguia casal, trolando Infiéis, episódio 7 e Luiz Desiró, bora, bora, foi, né? Olá, lousados, bem-vindos ao meu canal, eu sou Luiz Desiró e hoje eu tô com o... Ah, esse aqui já tá de boa, né? Eu acho que aquela... Vocês são um casal casados, namorados, o que vocês são? Casados, a gente bora junto, né, amor? É, inclusive o vídeo tá baixo até pra mim. Ah, não, tá barato casado, a gente bora junto, né, amor? Ah, tá bom. E o que eu tô fazendo hoje aqui no trolando Infiéis? São casal, são casal. Me explica a situação, por que vocês me chamaram? Então, é... a gente tem um problema já que... Mas também, falar pra você, né, mano? O cara é gato, tá? Quem não ia querer esse ursão aqui? Não parece uma mistura de Jack Black com... Com Richard Rasmussen, tá ligado? Acho que é um pouco minha culpa, assim, mas a minha ex, ela não deixa a gente em paz, né? É, é que, mano, quando o mel é bom, perigo, tem como não, a abelha sempre volta. Uma situação muito chata. Cara, que ele parece muito o Indiana Jones, sei lá, mano. Eu imagino esse cara num filme de aventura, correndo dentro das cavernas, tá ligado? Em busca do tesouro. Ela é total... Ah, valeu, Joy, tá bom, então? Eu posso até mostrar aqui, que tem algumas conversas. Ó, aqui no Instagram. Amor, pega aquela conversa do WhatsApp. Caraca, mano, a minha é maluco na meme, então. Ela manda pra minha mãe, pros meus amigos, fica falando mal dele, de mim. Não supera, não superou. Mano, por que, cara? Que gente doida, né, velho? Perdeu. Como que pode um bagulho desse? Aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Sim, sim. Entendi. Ela fica perseguindo, mandando mensagem. É. Ela já falou que não quer mais nada com ela, que é pra seguir em frente. Ela não tá. A gente já tá dois anos juntos, cara. Dois anos juntos e ela, tipo... Caraca, dois anos, mano. A mina é maluca mesmo, hein? Porra, cara. Tá alguma coisa, alguma volta. Tentou ser a mãe dela. Pra mãe dela. Então, a mina é louca demais, cara. Ela pega o bagulho, manda áudio pros amigos, pra mãe, falando mal do filho dela. Ai, seu filho, viu? Porra, não sei o que ela fala, claro, né? Pode estar inventando coisa também. Pode estar super escrota, sabe? Não pode falar escrota aqui? Pode, pode falar. O cara tá indignado, né? E aí a gente ficou... Chegou ao ponto da mãe dela ter que chamar a polícia, cara. Entendi. Assim, é uma pessoa totalmente fora da casinha, assim. Não tem mais de paz. Você sai, cara. Você é louco? Nadeia sai com a faca na mão. Ela não para, entendi. Tá bom. Então, beleza. A gente vai armar tudo aqui com vocês, então. Tá bom pra gente fazer essa trollagem. Mais tarde, eu acho que já vai estar tudo ok. A direção vai arrumar tudo aí. Preparar as câmeras também. Você acha que ela vai acreditar? Eu acho que vai, cara. Ela vai cair que não vai... Deixa eu bloquear ela, né? Ah, tá. Nossa, né? É tudo a bloquear. A dor, ele desbloquear. Ela vai falar que terminou. Ah, pode falar. Ela comprou esse barulho. Boa. Uma bela de uma vingança, então. Hoje a gente preparou aqui. E só por curiosidade, assim. Vocês terminaram por algum motivo desterminifico? Alguma coisa? Ah, tá. Ah, tá perguntando dele caís, né? Dele caís, né? Tá. Tava tóxico. Entendi. E o amor da minha vida, Helena. Ah, que coisa linda. Ah, que fofinho. Ainda bem que a gente tá aqui hoje pra concretizar essa vingança aí pra essa pessoa que não deixa vocês em paz, né? Tem que deixar o casal ser feliz, pô. Não é, cara? Entendeu? Pá, sai de cima, ô carniça. Tá bom, beleza. Vai procurar outro macho. É isso daí. Vamos lá, então, usar. Vamos preparar. Carinha de boazinha ela, né? Tipo, ele falando. Vai procurar outro macho. É isso daí. Vamos lá, então, usar. Vamos preparar tudo aqui com a equipe. Carinha de boazinha. Porque você tá ligado. Se fosse por aqui, já tinha rolado umas tretas no meio da rua, já. Já tinha roado uns cabelaquinhos, rasgado nas roupas. E as minas é violenta, rapaz. Vai. Fica de graça pra vocês verem. Vai demorar um pouquinho, mas... Tá bom? É isso daí. Olha aí, hein. É isso aí. É isso aí. Infiel. Você realmente achou que eu ia ser burro de voltar pra você? Observação. Eu nem moro nesse endereço, sua trouxa. Trolada, não. Ah, ela vai pegar, hein, mano. Vai pegar, vai pegar. Se não for, se não for, se não for, se não for. E aí, ousado. Já tô aqui posicionado, escutando tudo. Vendo tudo que tá acontecendo lá dentro. Vamos lá que eu vou passar as instruções pra equipe. do que nós vamos fazer pra trollar essa ex-filha da mãe. Nossa, capítulo. Pera aí, rapaziada. Ai, caralho. Ah, pronto, pronto, pronto. Tava maluco aqui essa. O que nós vamos fazer pra trollar essa ex-filha da mãe? Esquece que a gente tá aqui. Isso aí. É o produtor falando pra ele, né? Oi. Ai. Oi, já com o sorrisão na orelha, mano. E aí, baby? Baby. Muito tempo. Tá bem? Tá bem? Tudo bem, saudades. Você tá onde? Bom, acabei de sair da casa da Bri, tô aqui fora, vou pegar um Uber e tô indo pra casa. Cara... Olha aí, então ela quis dizer que tá livre, hein? Tá livre pra ti. Cara, como que... Olha o sorrisinho. Isso que é foda, né? Tipo, nem dá pra ver a cara dela, mas dá pra saber que ela tá sorrindo, cara. Porque os dentão tá daquele jeito. Cara, então... Deu problema aqui. É, tô te ligando porque, sei lá, eu tava com saudade também e... Ah, tá uma situação escrota aqui em casa. Eu não tô mais aguentando. Você tá falando com o que? Nossa! Nossa, caraca! Mano, olha ela rindo quando ela viu... Puta que pariu. Mano, olha ela rindo, cara. Que isso, venenosa! Isso é louco, jogando veneno na cara de vocês, cara. Você tá falando com o que? Ah, olha, 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 olha! Que horror, cara! Tá lendo. Então, eu tô conversando com a Amanda, cara. Arruma suas coisas logo. Arruma suas coisas... Mano, que... Nossa, não dá, cara. Que isso, que vergonha, mano. Nossa, caralho. Ô, mano, sinistro. É, é. Arruma suas coisas logo. Deixa essa vaca. Deixa essa vaca? Que isso, que horror, cara! Para de ligar, moça! Nossa, produtor. O ponto eletrônico. Eu quero... Ficar com ela, cara. Você quer ficar com a Amanda? Você não lembra o que ela fez com você? Quando vocês estavam namorando? Mas e daí? Olha ela rindo. Olha, olha que batido. Nossa, mano. Muito escrota, primo. Calma, calma. Não me toca. Nossa, essa mulher vai pegar um ar. Que da hora, mano. Nossa, muito bom. Parabéns aí, ó. Lembrando, rapaziada, que o vídeo é do canal do Luiz Desirota Ousadia. É o primeiro link aqui na descrição. Fechou? Eu só pego o conteúdo dele lá e reajo aqui. Demorou? Não toca. Amanda, a gente pode se encontrar. Mano, mano, que horror. Nossa, tá perturbando, cara. Cara, que horror. Ela te colocou tanto cheio. Vai ela rindo. Nossa, mano, por que que ela... Nossa, Helena, tá bom. Pessoa ruim. Você tá muito chata, cara. Tá muito chata. Você trabalha... Você quase não fica em casa. Me deixa, cara. Deixa logo essa vaca, baby. Deixa logo essa... Você quer a vaca, cara? Porra. A cara dela. Para com isso. Desliga, conversa comigo. Não, eu não quero, sério, Helena. Para, não me encosta, cara. Eu fico nervoso. Eu não me encosta, né? Rafinha. Pede para ela começar a chorar. Ver se ela consegue começar a chorar. Caraca, não. Aí, ô Luiz, aí você também está exigindo muito, né? Qual foi? Tá, eu fingi que está chorando. Encenação tal é uma bosta, né, Diego? Pelo menos. Amandinha, a gente pode se encontrar em algum lugar. Ela acha que ela vai chorar, cara? Tipo, não aguento mais essa situação que está aqui em casa. Eu quero alguém mais quente, sabe? Fazer uma bagunça boa. É, não. Eles são bofos. Fazer uma bagunça... Nossa... Nossa... Ô, mano, esse cara é bom. Fazer uma bagunça boa. Porra. Eu quero alguém mais quente, sabe? Fazer uma bagunça boa. Eu lembrei do... Todo mundo em pânico lá. Vou matar a degolinha lá. Tá ligado? Não fiz style. Tá bom. Eu estou indo para aí, então. Tá, eu vou te mandar um endereço. Eu vou te mandar um endereço novo. Você manda o que ela fazia com você? Não acha. Sai, sai. Olha aqui. Perturbando. Está perturbando. Sai, sai. Mano, e ela está... Como que a mulher acredita, né? Tipo, do nada o cara teve um colapso. Ele me desbloqueou. E agora ele me quer e não quer mais a mulher dele. Tipo, do nada. Pô, vida real, cara. Qual foi? Não dá para comprar isso aí no ticket. Se ela chorar, vai melhorar. É, e ele vai melhorar muito. Manda ele para o quarto. Manda ele para o quarto. Ah, mas para chorar sim. Vou arrumar suas roupas, hein? Só se fosse de ódio, tá ligado? De ódio. Tipo, nossa, que ela está rindo. Mas eu vou fingir que estou chorando de ódio mesmo, tá ligado? Arruma as roupas dela. O que ela está saindo já? Eu vou te mandar o endereço. Você vem mesmo, né? Nossa, mano. Ela é uma pessoa muito ruim, cara. Uma pessoa muito má. Entenda aí as pessoas fazerem esse par, esses bagulhos, tá ligado? Mas assim... Ela é uma pessoa ruim. Ela está rindo da outra pessoa chorando por causa do cara. Isso aí é coisa de... Porra, pelo amor de Deus, cara. Na cabeça da maluca faz sentido, né? Não é abandonar também, mas ela vai para a casa da mãe dela. Essa casa é minha e você sabe disso. Se alguém tem que sair, é você, não é? Não, mas agora... Baby, deixa essa vaca. Eu já falei para você. É, ele não me apresentou. Mano, que mulher zoada, cara. Nossa, né? Tudo na mala para ela ir embora. Nossa, que coisão. Quero ver ela não acreditar nisso agora. Ela vai acreditar. Vai ver, chega lá. Você chama a menina de vaca também, Amanda. Relaxa. Helena, vamos, ó. Aqui, ó. A mala está aqui. Ó. Abre a mala. Cara, eu só quero ficar com a menina. Eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, mas eu não queria saber disso. Ah, aqui não precisa... Não, imagina. Está fazendo nada errado na arrombadura. Olha só, eu só estou te ligando. Se prepara. Bota aquela roupa que eu gosto. E vamos nos encontrar. Por favor. Cara, eu quero curtir um pouco a minha vida. Eu mereço, cara. Por favor. Eu não sei, eu deixo. Você sabe que eu deixo. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Olha, a sua roupa é essa aqui. Você não vai tirar? Você não vai tirar? Eu vou tirar da minha bolsa. Ai, caraca. Ainda bem que é mentira. Porque eu ia estar com o maior dó dela, mano. Mas eu estou com raiva dessa aqui, na verdade. Olha, que mulher odiosa. Você não vai tirar? Pô, cara. Estou tirando as roupas dela, Amanda. Não é uma pessoa digna de amor. Relaxa. Porra, cara. Helena, não me toca. Helena, não me toca. Cara, deve ter uma pica de mel também. Não me toca, né? Porra, gente. Bota as roupas aí. Bota as roupas aí. Bota a casa da sua mãe. Pô, eu estou de saco cheio. A casa é toda bagunçada. Pô, não ajuda nada dentro de casa. Você vai para trabalhar de manhã e volta à noite. O que é isso? Cara, bota as roupas aí. É o trabalhador brasileiro, cara. Você está querendo o quê, né? As roupas estão aqui, tá, mano? Lembra, rapaziada. Ele ainda está falando aí, mas no bom sentido, tá? Eu deixo ela, mas conversa comigo. Ela vai me encontrar. Você vai me encontrar? Ela vai me encontrar ou não vai? Você sabe disso. Eu já estou indo. Tá, é um endereço novo, tá? Mas você vai vir mesmo. Ela já está arrumando as coisas dela. Ela está saindo, ó. Mano. Vida nova! Nossa, até parece que o cara ia fazer isso, mano. Virou bolsominion do nada, caralho. Fala agora que você ainda ama ela. Fala que você ama só isso. Pô, eu estou tirando, mano. Ó, que bom que você ficou me mandando mensagem, tá? Que você não esqueceu de mim. Obrigado. Nunca esqueci de você. Porra, dois anos. Não esqueci eu mesmo. Nossa, vai tomar na jabiraca. Quero ver, mano. Ela pegando o ar, hein? Você também sabe, baby. Você não está pensando? A roupa dela ali. Ela está indo para a casa da mãe. E a gente vai se encontrar. Te amo. Não deixa de vir. Eu quero você aqui. Você sabe que eu te amo. Nossa, mano. A mina indo toda na intenção de fazer uma baguncinha. Que bom. Essa é boa, hein, mano. Essa aí tomou na jabiraca gostosão, hein? Gostei, gostei, mano. Beijo. Calma. Vai ser maneiro, cara. Ela me ama muito mais que você. Ela faz muito mais gostoso do que você. Eu não te amo. Beijo. Agora, a cereja do bolo. Pede para ela vir no endereço. Manda o endereço lá daquela casa. E pede para ela vir te pegar. Esse cara vai mandar a mina de casa abandonada, rapaz. Vem. Olha aqui. Só para você ver essa cena, ó. É, Helena, você perdeu. Pô, eu vou falar para você. O cara é bom, tá? Ele é bom. Ele é bom. Você perdeu, Helena. Beijo, meu amor. Que saudade, hein? Bota aquela calcinha que eu gosto. Nossa! Tem dois anos que ele não tá com a mina, mano. Como que ela vai tá com a... É, se bem que tem umas cueca, minha. Que eu falar para vocês já tem uns 12 anos, né? Aquela do Homem-Aranha. Com ela, baby. Ai, tá com ela. Aí, ó. Nossa, chega também, homem. Faz as malas. Faz as malas. Faz as malas. As roupas de velha. Pelo amor de Deus. Você tá lindo. Ô, ô, mano. Aí, tá ligado? Eu tô levando para o pessoal já. Chega, né? Que cara zoado. Não é? Tá falando muito já, meu. Deixa a menina. Pelo amor de Deus, já. Porra, garota. Eu não quero encontrar com ela. A gente vai se encontrar. Cara, não precisava ter ficado meia hora falando, não, tá? Em 10 minutinhos você resolveu isso aí. Você tá vindo, né? Não me engana, hein? Não me engana mais. Não quero mais você me enganando. Esse ursão, hein? Vai dar dois. Vou desligar, hein? Fico te esperando. Vem, manda. Vem, manda. Caiu que nem um patinho, ó. Como que não cai, mano? O cara mó convincente. Difícil, hein? Nossa, agora dá um abraço na tua mulher, né? Porque ela deve sair, isso, cara. Pelo amor de Deus, né? Fala comigo. Pelo amor de Deus, né? Maldeselegante, não. Qual foi, mano? Terminou, gente. É, vai dar hora, vai dar hora. Gostei, gostei. Quero ver, quero ver. Amando o nome dela, né? Amando, então... Caraca, mano. Rapaziada do Luiz Desiró aí é muito foda, hein, mano? Na ousadinha, hein, rapaziada. Aqui no primeiro link na descrição, hein? Vai lá pro link. Vai lá pro link dos caras lá pro link aí. Nossa, gente, aclama ela aí. O conteúdo fino, olha. Não vai acontecer. Tô nervosa. Não vai acontecer. Então, ó. Agora vamos pra segunda parte, então. Certo? Segunda parte. Você vai junto com a gente, você vai ficar. Chega de apanhar, né, tadinha? Vamos ver de perto. Vamos, vamos ver de perto. Nossa, mano. É, ela não deve ir munida de faca, né? Aí, família, ela tá chegando. É, não munida de calcinha, né? Porque é uma safada. Estamos aqui, ó. Escondido. Não, rapaziada, não dá conta. Pelo amor de Deus, hein? Vocês entenderam o que eu quis dizer, hein? Não vai me tirar de contexto aí, cara. Tinha toda a equipe aqui, ó. Pode não usar calcinha, não é coisa. Pelo amor de Deus, tem nada a ver com isso. Tinha toda a equipe aqui, ó. Não, não dá conta. Nossa, mas foi toda? Não foi muito... Porra, meteu um jacão da Adidas, tá ligado? É, sim, né? Tudo bem, né? Mas poderia ter ido de um vestido saia, mangalonga... Vestido mangalonga, mano. É melhor eu ficar quieto. Vai tomar no nada. Mostra o papel rasgado, Dani. Mostra o papel rasgado. Olha lá. E aí, vocês acham que agora ela parou? Deixa o saco? Eu achei que eles iam lá falar... É, porra, nem teve treta, cara. Dá sacanagem. Nossa, muito obrigada, gente. Então, ó, parabéns, rapaziada. Muito bom. Gostei aí, hein? Deixa o like aí. Deixa o comentário. Gostei aí, Luiz. Gostei aí. Muito bom, muito bom. A ideia é muito boa, né? Só achei que tinha que ter mais tretinha, né? Pra gerar um conteúdo, né? Você poderia ter feito o jeito deles se encontrarem, pra ela ficar maluca, querer ir pra cima e vocês separar, tá ligado? É disso que o Brasil gosta, cara. É disso que o Brasil gosta. Mas é isso aí, rapaziada. Tá maluco? Melhor manter distância. Ah, não. Mas aí o conteúdo fica onde, cara? Tá maluco? Tem que ter um conteudinho de grande qualidade, né? Tchau, tchau, tchau.